Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa Rene do Rio Sul, vou mostrar o meu look e a gente começa. Lembrando que o Angel está com 20% off nas compras acima de R$249,00, sempre pelos meus links. Clica no link, passeia aí pela peça que você escolheu e faz o seu carrinho aí já para o dia dos namorados. Esse cupom já é do dia dos namorados, gente, que já está chegando, tá? Ele vai ser desligado dia 1º de junho, até lá você tem a oportunidade de comprar tudo no site, no app, com 20% de desconto. Garanta o seu presente aí para o maridão, para você mesma, tem muita coisa bonita na Rene e chegou a novidade, vamos conferir. Mostrar o meu look que eu vim, hoje está friozinho, a temperatura está abaixando um pouquinho. E eu estou com essa blusa aqui, listradinha, amarrei assim, a da C&A. Essa blusa é da Riachuelo, a calça é da Riachuelo e o sapatinho da Arezzo. Bora conferir os looks? Vem comigo! E já vamos começar com o vestido, vocês que estavam com saudade de vestido. Dona Rene trouxe esse daqui, borrou. Muito lindo, por sinal, de viscose, com manga, porque afinal de contas estamos no outono. Mas você pode arregaçar porque tem uma partezinha que segura, tá? Aqui, olha, não chega a ser elástico. Isso está bem seguro, por sinal. Mas é uma manga comprida, vem até aqui o punho, tá? E esse é o pé, eu achei que ele está com uma modelagem grande, então peguei o pé, não me arrependi. E ele está com um movimento lindo, como vocês podem ver. Tem uma estampa maravilhosa e uma fenda lindíssima também. Olha que vestido de inverno bonito. Que estampa linda. É uma estampa lenço? Pode ser, não é? Gostei do decote V. E aqui a cintura tem uma cordinha para você acenturar. Pode usar também todo largão, tá? Faz do seu critério. Mas bonitinho acenturado, né, gente? Porque o largão vai ficar muito Maria Mijona. Mas ele está lindo. Gostei muito também dessa parte aqui, dessa estampa menorzinha. Deixa eu ver se foca. A viscose é boa, não tem forro, não precisa, ele não é transparente. Ah, outra coisa. Deixa eu mostrar aqui as costas. Ó, tem essa ponte aí. E uma aberturazinha tranquila. É fácil de entrar porque quando desamarra isso daqui, ele fica bem fácil, bem largo. R$ 259,90 mais uma vez. Eu peguei no P. Não sei se tem link. Se tiver, com certeza eu deixei para vocês. E se não tiver link, por acaso, me avisem e o urso, é, coloca assim. Quando chegar o vestido, eu quero. Aí eu já sei e mando para vocês, tá bom? Está tudo demorando muito para entrar no site ultimamente. Eu sei que vocês estão aguardando várias peças e eu estou de olho em tudo. Vamos para o próximo. E temos mais um vestido aqui, agora, de linho, da Marfino também. Um vestido lindíssimo no creme. Vem com cintinho. Você pode também trocar se não gostar. Mas ele está bonito, não é? É um cinto como se fosse de palha. Deve ser de palha. E com um detalhe assim, acho que é até madeira, gente, mesmo. Olha só a parte de cima formada com babadinho, botão. Aí tem a costura aqui e a gente coloca o cinto. Ficou ótimo? Eu peguei o M e não tem forro, tá, gente? Usem aí com a bermudinha nude para ficar tudo no mesmo tom e não ficar transparente. R$199,90 eu peguei no M mesmo. Esse tem que ser o M. O P não dá, não, por causa do quadrinho, tá? Eu gostei. Achei bonito. Para quem está com saudade de vestido e não gosta de estampa, esse daqui é uma boa pedida. Vamos para o próximo? Falei preço. Se tiver link, eu deixei para vocês. Agora, essa calça jeans eu já mostrei para vocês. Mas ela é tão linda que vale a pena ver de novo. Eu tenho ela lá em casa. É uma Wide Leg. Eu sempre pego na 40 com esse botão de destaque. Como o frio resolveu dar as caras, eu trouxe ela para fazer algumas composições com casaco. E toda vez que eu visto ela, apesar de eu já ter ela em casa, eu fico apaixonada novamente. Ela é perfeita, gente. Tem a barra feita, olha. É uma barra bem grande. E ela fica ótima aqui no quadril. Cintura alta, R$179,90. Um preço bem amigo. Eu peguei esse tricôzinho vermelho que também, quando vai chegando o dia dos namorados, vai esfriando um pouco. Eu acho legal usar vermelho. Eu acho que tem tudo a ver. Chegou essa blusa de tricô com textura, manga copo. Tá custando R$119,90. Eu peguei na P. Ela estica, tá? Muito linda. Ela vem até aqui. E vou fazer composição com ela, que eu vou colocar casaco, vou colocar algumas coisas. Vamos lá ver? Então, como eu falei para vocês, vou continuar com a base aqui. E trouxe essa jaqueta bomber no tweed. 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 Meu Deus. Da onde eu tirei tweed? Tweed no tweed. Olha só. Ela é off-white com detalhes em preto. Botãozinho também muito bonito no preto e dourado. Infelizmente não tinha P, tá? Teria que ser a P para mim, a C-A-M. Mas dá para vocês verem como ela é bonita, como ela é estilosa. Mas pode pegar a P, quem é das minhas medidas. Ok, ok. Agora o preço dela. Ah, ela é forrada. Eu nem falei para vocês. Tem fogo, tá? Preço, preço. Vamos ver o preço. R$359,90. Bora para o próximo. Agora, como eu sei que vocês amam uma parca. Peguei essa daqui para mostrar para vocês novidade da Marfino. É uma parca de malha, tá? Olha, ela estica nesse tom de marrom belíssimo. Olha como marrom com vermelho fica lindo. Ela é muito confortável. Nossa, eu já amei ela. Tem bolso. Você fecha, tá? O tamanho que eu peguei. Fecha direitinho. Você pode fechar e usar assim. Amarradinha com a cordinha. Que, por sinal, é de algodão. Tá focando? Focou. É uma cordinha como se fosse de tênis, né? Cadastro de tênis. Não é forrada. É aquele estilo mais levinha mesmo. E vamos ver o tamanho. Eu acho que eu peguei na P. Isso mesmo. Peguei na P. R$2,99. E ficou boa, tá? Vai na P mesmo. Porque ela tá no tamanho exato. Perfeita, perfeita. Ai, que linda. Amei. Bora pro próximo? Tomara que tenha link pra eu deixar aí pra vocês. Vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar esse blaze cropped pra vocês. Que tem um design lindíssimo. Olha, tem um biquinho aqui. Com botões dourados. Ele é da A Collection. Esse é o 42, ficou perfeito, gente. Que blazer bonito. Ele é de... Olha só o tecido dele. Eu acho que é um... É algodão. Forradinho. Vestiu mega bem alonga, não é? Essa parte aqui da perna, né? Da perna fica bem alongada. Porque ele é cropped. Ai, eu amei. Vamos ver o preço. Tomara que tenha no site. R$ 399,90. Isso. R$ 339,90. Eu vou deixar link aí pra vocês. Bora pro próximo. Nosso último look. Blazer. Novidade da A Collection. Olha que blazer bonito. O corte dele é arredondado. De crepe. Branco. Branco mesmo, não é off-white. Forradinho. E ele tá belíssimo. Eu peguei ele no... R$ 42,279,90. Lindo, não é? Olha. Eu amei. O botãozinho dele também é perolado. Uma graça, gente. E é isso. Assim a gente encerra o provador. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.